Amor Ficas com ele e deixas-me aqui assim Por dia eu parto para nunca mais voltar Não quero ver esse alguém levar-te ao altar Ah, vem os dois de se arrepender De tanto mal que me estão a fazer Quero que saibam que vou ser feliz um dia Eu dava tudo para voltar atrás Tão-te empurrava para os braços do panto mineiro Joel Agora é ele que te satisfaz E que entrelaçam os dedos nos teus cabelos de mel No dia em que me viés procurar Com intenção de formar nosso lar Vou estar com outra meio italiana Mãe ucraniana Não me quisestes, meu anjo de fel E o panto mineiro Joel Vai-se a muriar-te até ao tutano Minha soninha Agora sei que já não dá Sofri demais, mas sabes Eu espero de cá Isso é o que tu dizes Esse Joel que diz-se gentil Não se assemelha sequer ao perfil Que eu sei que sabes que tu Precisas ainda O nosso sonho está muito presente em mim Se tu quisesses agora Dizia que sim Cala-te boca Mas esse Joel Trabalha ainda Nas bombas da Shell Nunca te dava o que eu Tenho aqui para ti Eu dava tudo para voltar atrás Não te empurrava para os braços do panto mineiro Joel Agora é ele que te satisfaz E que entrelaça os dedos nos teus cabelos de mel Do dia em que me viés procurar Com intenção de formar nosso lar Vou estar com outra meio italiana Mãe ucraniana Não me quisestes, meu anjo de fel E o panto mineiro Joel Vai-se a gloriar-te até ao do tanu Não me quisestes, meu anjo de fel E o panto mineiro Joel Vai-se a gloriar-te até ao do tanu Não me quiserem Vai-se a gloriar-te até ao do tanuo Obrigado.